Os cursos começaram em 5 de setembro e seguem até 11 de outubro. Serão 160 horas de qualificação em uma escola móvel. Na parte da tarde, confeitaria e à noite, panificação e salgados. Importante momento de qualificação é uma oportunidade de quem quer empreender, de quem quer aprender também para levar para suas famílias, para suas casas, para ter também como fonte de renda. Também temos a questão das mulheres, para a questão da autoestima, de serem valorizadas. É todo um trabalho que a gente já realiza através da nossa secretaria e que a gente vem aprimorando com a oferta dessas oficinas. Para saber a demanda da sociedade e depois firmar a parceria entre o governo municipal e o SESI-SENAI, foi realizada uma pesquisa. Nós realizamos primeiramente uma enquete junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município, através da internet, para ver também qual era a demanda do público para a qualificação. E nós também realizamos uma pesquisa com os usuários da Política de Assistência Social Mulher e Família através dos nossos CRAS. Com essa enquete pronta, nós então fizemos um levantamento, onde a demanda que mais apareceu foi para o curso de panificação, de confeitaria e de salgados. Temos feito muitos trabalhos de parceria com os 5S, que faz tão bem a nossa população. De repente busca aqui um novo caminho, uma nova profissão, e os que já se identificam vão aprimorar isso. Toda qualificação é gratuita, tanto o instrutor quanto os insumos necessários para as aulas práticas. A carreta é toda equipada com cozinha e fornos. A Marli Vasconcelos está empolgada e pretende futuramente transformar o conhecimento em lucro, no propósito de ampliar a renda familiar. Uma coisa que eu gosto, eu sempre me interessei por essa área, e futuramente Deus permitir a gente aprender bem, para que não fazer para vender, ganhar uma renda extra na casa, para ajudar a família, então por isso. Esse é o propósito? Esse é o propósito do curso, de aprender mais, para poder oferecer o melhor. Uma qualificação gratuita é ainda melhor, né? Melhor ainda, até comentei agora há pouco que esse curso veio de Deus, para nós aprender sempre é bom, né? Estar se qualificando em algo profissional, para a gente oferecer algo de qualidade para as pessoas também, então de graça foi o melhor ainda.